E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o X-Tui, bom, hoje trago aqui pra vocês aqui um update aqui, né, do gameplay que eu já fiz aqui no canal, que é do jogo Forsaken World, né, sim, Forsaken World, enfim, você chama aí da forma que vocês quiserem, é um jogo que eu já fiz, nossa, eu fiz o gameplay completo dele há bastante tempo, aqui no canal já há bastante tempo atrás, né, e cara, pra você ter ideia, né, quando eu fiz o gameplay desse jogo, eu joguei ele pela Steam, né, no servidor global, né, do jogo, e passou um tempo depois, surgiu o servidor brasileiro, porém eu não fiz nenhum vídeo aí, update, né, sobre, enfim, o servidor brasileiro do Forsaken, né, apesar que na descrição daquele gameplay já tinha falado, né, que o jogo já tinha saído, né, um tempinho depois, o servidor brasileiro dele lá, né, enfim, então, assim, como o Forsaken World, né, vai acontecer aí dele ser encerrado, né, no Brasil, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né, porque a própria, né, level up, enfim, lá no site do Forsaken World já deixou isso claro lá, né, que o jogo vai ser encerrado aqui no Brasil e toda a América Latina, tanto que você não consegue mais criar conta, né, não vai tá, enfim, não tá vendendo mais itens cash, enfim, essas coisas todas. Então, assim, né, vocês podem ver que eu já tinha um personagem criado aqui, porém eu não vou jogar com ele, né, eu vou criar um personagem novo, que é até bom, que, né, durante todo esse tempo que eu fiquei sem fazer, né, algum update do Forsaken, aí, é, a gente vai ver o que tem de novo, né, aí, porque é aquilo, né, o Forsaken World, é, ele é aquele MMORPG, mas do mesmo, sabe, ou seja, ele não tem, não apresenta, digamos, nenhuma novidade, coisa do tipo, não, né, ele é da Perfect World, né, é, digamos que é o, é o premio aí do, do jogo também com o mesmo nome, né, sim, o jogo tem o mesmo nome da empresa, pra quem não conhece o jogo aí, Perfect World, né, é um jogo MMORPG já bem antigo também, bastante conhecido e que também, inclusive, tem sido do brasileiro, tá. Mas, enfim, então, vamos aqui ver o que tem de novo nos personagens aqui, né, ó, na classe de humano tem aqui, né, os dois tipos, masculino e feminino, né, e temos aqui guerreiro, o algoz, mago e sacerdote, são os mesmos desde o início, se eu não estiver enganado. Elfo, também tem masculino e feminino, né, temos aqui a classe guerreiro, sacerdote e bardo. O anão, também temos masculino e feminino, só tem uma classe só que é caçador, né, o sísmico, né, só tem aqui masculino e tem essa classe protetor, né, uma classe só também. Aqui na classe vampiro tem masculino e feminino, né, e temos aqui algoz, mago, é, martir, uma classe... Ah, sim, essa classe aqui que anda com uma cruz aí nas costas, mas não sabia que no BR tava com esse nome. E temos aqui ceifador vampiro, essa aqui é uma classe nova, pelo menos, é, pra mim é nova, né, comparando a última vez que eu fiz o gameplay do Forzak, lá, né, em 2011 que eu fiz aquele vídeo, essa classe, se eu não me engano, aqui não tinha, né, do ceifador aí. E essa classe de lobisomem aqui também, se eu não me tiver enganado, é nova também, tá, porque se eu me lembro bem, também acho que não tinha, é, classe lobisomem no Forzak lá pra 2011, né. Então, então, como eu vou criar um personagem novo aqui, vou criar o lobisomem, né, que aquele outro personagem meu lá era vampiro, né, Então, aqui no lobisomem, né, a gente tem o lobisomem albós e ceifador, feminino, sacerdote e ceifadora. Ok, então, bom, vou criar aqui o masculino ceifador. Tá aqui o personagem, deixa eu dar, né, deixa eu dar uma girada nele aqui. Enfim, então, vamos avançar. É, deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou mudar muita coisa nele, não. Deixa eu querer mudar só a cor da roupa dele mesmo. Então, deixa eu apertar aqui. É, tá. Será que é a pele? Não, a pele é a skin dele, pode deixar esse aí mesmo. Penteado. Ó, tem vários penteados aqui. Nossa, tem um moicano sinistro, ó. Bem louco esse moicano aí, hein. Opa. Acho que vou deixar aquele primeiro mesmo. Esse aqui já tá, tá mais de boa. É, detalhe. Ah, tá, detalhe no rosto. Ah, deixa normal mesmo. Rosto. Ah, deixa o primeiro também, então, é melhor. Aqui nas cores. Ah, tá, isso aqui dá pra mudar a cor do... Cor do cabelo de uma vez. Ah, beleza. Eu deixo ali assim. É, vocês podem ver que, né, a opção de customização é desde o... Como, né, desde o 2011 também não tem muita opção de customização, né. É bem simples. Olha, vou colocar aqui... Ah, aqui tem essa parada do signo aqui também. É, cinco... É, cinco... Seis... Ah, tá, é só esses dois meses. O mês e o dia, beleza. Então, tá aqui... O nome... Vou colocar... Junho... 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 Deixa abreviado que eu acho que se eu colocar normal não vai dar por causa do outro personagem. Então, vamos terminar de criar aqui. Então, assim, é... Basicamente, esse... Tá... Ah... Acho que é DHB. Beleza. Nossa, de novo essa merda. É, fica... Se mudou ali de PVP mesmo. Bom, galera. Então, eu entrei aqui no jogo aqui, né. É... Eu já fiz algumas coisas aqui do... 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 Inicial aqui do tutorial, né. Enfim, então... Como... Todo bom e clássico em MMORPG, você clica ali e o personagem vai lá sozinho pro lugar que tem que ir, né. Mas, enfim. Por que que eu tô fazendo o vídeo, né, do Forsaken World? Bom, é como eu tinha falado antes, né. O Forsaken World, servidor brasileiro, ele vai ser encerrado, né. Não só o brasileiro, mas toda a América lá. Porém, os outros servidores ainda, é... Vão continuar na ativa, né. Deixa eu ver aqui, pra falar por lá. Tá, isso aqui eu vou fechar. Aceitar. Até mais. Tá, deixa eu ver aqui onde é o... Mineiro sombrio, ó. Juno X sombrio. Enfim. Bom, ah, antes de eu ir pra... Com os bichinhos ali, pra porrada. Deixa eu só mostrar aqui algumas coisinhas aqui, né. Vocês podem ver que tá rolando alguns eventos aqui de... De bônus XP e o caralho A4, né. O jogo, o menu dele, pelo que eu vi, ele ainda continua, parece que continua, né. Ainda mais do mesmo, né. Tem algumas coisinhas aqui de segurança de contra... Contra? Contra. Tá aqui, tá, ajuda de ataque. Ah, tá. Esse aqui é um tutorial bem-vindo. Bora lá, o chat é a mesma coisa. Aqui também, né. Não mudou nada. Esse negócio aqui é um detalhe importante. Que nem, por exemplo, que eu tenho que ir pra... Missão matar 5 desse mineiro sombrio aí. Eu posso ir, né, nesse local só clicando aqui no nome verde, né. Ou então, se eu apertar Z, como eu já cliquei pra fazer a missão, O personagem, ele já vai automaticamente, né, pro lugar que tem que ir, né. E tá aqui falando, não, você é o que você é o nível 2, você é o nível 3, blá 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 blá. H, blá 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 blá. Tá, tá. Isso aqui deve ser algum evento de login, de login ganho, essas paradas. Eu acho, não tenho muita certeza. Deve ser alguma coisa assim. Geralmente, quando o jogo tá fechando, acontece muito disso mesmo, sabe. De o pessoal fazer muito evento log ganho. Tá. Deixa eu só fechar aqui. O cara já tá com a força dele aí bolada. Eu posso pegar a renda aqui do lado. Aqui estão algumas... Skills ali. Aqui em cima tá. Aqui é onde fica o personagem, né. Nossa, você pode ter até dois equipamentos. Isso aqui, se eu me engano, é novo. Porque antes não tinha dois. Se eu me... Porque eu me lembro, eu acho que não tinha dois, não. Meu clã, título, coisa. Enfim, isso aqui é definido o negócio do seu personagem no geral, né. Eu não vou explicar muito detalhadamente, né, galera. Porque eu já fiz isso no meu gameplay completo. Então, se você quiser ver, né, aí essas coisas mais detalhadas, veja esse meu vídeo de gameplay completo. Por mais que ele já tá bem antigo, né. Mas aquilo, o jogo, pelo que eu tô vendo aqui, ele não mudou tanto, assim, desde aquela época não, né. Eles só realmente colocaram algumas coisinhas, assim, no jogo. Tá, o jogo de missão. Grupo, eu não tô em grupo, então não preciso nem abrir, muito menos amigo. Guilda também não. Trabalho, né, seria alguma coisa relacionada a job, mas tem que ter level, né. Criei o personagem novo só pra passar um tempinho aqui com vocês. Calendário. Ah, tá, deve ser alguma coisa... Ah, tá, é, coisas relacionadas a eventos, né. Mas é aquilo, o jogo tá fechando, então, o pessoal, né. Tá fechando. Aqui é a loja cache do jogo, né. É... Eu, como... Uma coisa também, né. Eu não cheguei a jogar o Fozac em Word, né, durante muito, muito tempo. Então, eu não sei dizer se o Fozac em Word é um jogo pay to win, né. Ou seja, aquele tipo de jogo de você comprar os itens aqui, né. Eu sei que tem alguns itens que é só visual, né. Mas, creio, eu acho que deve ter algum item também. Deixa eu ver, mascote. Algum item também que deve dar algum status, não sei. Eu sei que a maioria que tá aqui é visual mesmo. Deixa eu ver. DJ, claro lá, barato. É, pelo que parece, os itens que estão aqui são visuais, cara. Enfim. Como eu falei, né. Eu não joguei muito o Fozac em Word durante muito tempo. Então, pelo menos, se essa ali for realmente a loja cache do jogo. Pelo que eu vi, não tem tanto item, assim, que dê vantagem ao jogador, não, saca. Bom, pelo menos eu não olhei com muito detalhe, né, pra falar sobre isso. Se caso você joga ou já jogou muito tempo com o Fozac em Word, você pode falar aí se ele é um jogo pay to win ou não. Ou se ele é um jogo bem, enfim, um jogo bem equilibrado, né. Embora possa ter alguma coisa que facilita pro jogador, mas ele é um jogo bem mais equilibrado, né. Porque tem jogo que realmente, cara, exagera muito aí. Mas, enfim, então vamos continuar aqui, né. Bom, deixa eu ir direto lá pro Mineiro Sombrio. Aqui, ó, Mineiro Sombrio. Então, sim, né, o Fozac em Word é um joguinho de Snipe, cara. Você clicou, né, deixa o carinha bater aí e seja feliz. A única foto que tá dando uns bugs bizarro aqui, né. Não sei se, de repente, é o servidor, é a minha internet, enfim. Tem que matar cinco disso. Mas, então, galera, então era mais pra falar sobre isso, né. Se eu vou jogar uma... Se eu completar, pelo menos, sei lá, umas três missões aqui. Já completei uma. Agora eu tenho que voltar lá no carinha. Porque o Fozac em Word, ele é basicamente isso, saca? Tipo, um joguinho, assim, pra você passar o tempo, enfim. E uma coisa que eu acabei descobrindo também, cara, que o Fozac em Word, ele tem até pra versão mobile, cara. Ou seja, você pode jogar aí, né, no seu smartphone aí ou tablet. Esse aqui que é o NPC. Ah, tá, peraí. Precisa... Minus cristais. Ah, tá. Então o personagem vai direto pra lá. Então, assim, eu acabei descobrindo, né, que o jogo tem até uma versão mobile aí desse jogo, né. Porém, ele não é publicado pela Perfect World. É uma tal de... Ah, tá, tem que coletar aqui. É uma tal de... Acho que é Feeding Games, alguma coisa assim. Mas é que eu creio eu que, tipo, né... A Perfect World, ela liberou, enfim, né. Deixou a empresa publicar. Acho que agora tem que voltar lá no carinha. É, deixou publicar, né, o jogo aí para os mobiles, né. E, assim, eu não cheguei a jogar a versão mobile pra saber como é que é, mas eu acho que esse IPA deve ser, assim, exatamente a mesma coisa daqui do PC, saca. Eu acho que o pessoal no mobile não chegou a fazer nenhuma inovação, coisa e tal. Não é aquilo, né. O jogo já tinha ganhado um certo nome, enfim, né. Um certo reconhecimento. Então, o pessoal da Perfect World, que não é boba nem nada, falou, ah, vamos fazer a versão mobile, né, do Forsaken aí para os mobiles da vida, porque, sim, tá, galera, queira vocês ou não, o mercado de jogos mobile está crescendo muito, mas muito mesmo, né. Tipo, muitas empresas estão investindo fortemente aí no mercado mobile. Porque é aquilo, né. Tipo, aqui no Brasil, o pessoal não fica tão, assim, jogando jogos mobile, né. Enfim, o pessoal não, digamos assim, jogos mobile aqui no Brasil, digamos assim, né. O brasileiro em si ainda não joga, né, não consome tanto jogos mobiles assim, né. Que nem o pessoal lá de fora. O pessoal lá fora, velho, os caras praticamente fica com uma cara no smartphone ou no tablet praticamente o dia inteiro, cara. Então, tipo, qualquer tempinho que os caras têm para jogar, enfim, né, os caras vão estar jogando sempre no dispositivo móvel, né. Então, é aquela velha história, né. Como o pessoal está consumindo muito dispositivo móvel lá fora, e, querendo ou não, sim, a maioria dos jogos que são feitos, são, sim, justamente feitos para o pessoal que é público lá de fora, né. Então, é por isso que as empresas ultimamente aí estão investindo muito, né, no mercado de jogos mobile, porque realmente, né, o pessoal lá fora está realmente jogando, consumindo bastante, né, enfim, gastando bastante dinheiro. Porque é aquilo, cara, assim, a empresa não vai fazer o jogo à toa, tá ligado. Se ela está fazendo o jogo para mobile, é porque certamente, sim, mobile lá fora, né, dá muito dinheiro, digamos assim, né. Então, é isso, galera, tá, não é só conforçar aqui um ordinal, tá, tem muitos jogos aí também extremamente conhecidos, tá, no caso, MMORPG, tá, sou um gênero de MMORPG, que estão indo para mobile também, viu, galera, muitos jogos mesmo. Tá, um desses que eu posso falar aqui é o Dragonest, que foi até anunciado no Tokyo Game Show desse ano, né, o Lineage 2, também é um jogo que é muito conhecido no PC, né, que vai ter para mobile também. Então, tipo, você vê como é que está o nível das coisas no mobile, cara. Não é qualquer coisinha, não. Mas, enfim, então vamos fazer só mais algumas missãozinhas aqui, né. No joguito, deixa eu ver, novo título, parará, tudo mais. Então, galera, eu dei um pequeno corte aqui no vídeo aqui, só para completar uma missão aqui, porque, realmente, estava um pouquinho difícil de entender a missão, mas eu consegui completar ela. Então, né, por mais, enfim, que não deu para mostrar, porque, realmente, eu demorei um pouquinho para entender ela, para poder completar, né, então vamos continuar aqui, né, só com mais essa missãozinha aqui, só para poder finalizar aí o vídeo sobre o Forzec, né, no Brasil. Então, assim, como eu falei, né, o Forzec World, né, servidor brasileiro, né, vai ser encerrado, mas é que os outros servidores ainda vão estar aí na ativa, né, não sei por quanto tempo, mas ainda vai estar, assim, na ativa, né. Então, eu estou perseguindo aqui na missão aqui, né, para você ter ideia, eu lembrei tanto para poder entender como é que fazer, como é que faz a missão aqui, que, tipo, surgiu até um outro carinha aqui, que estava com a mesma missão do que eu, né, porém, ele estava com dificuldade e tal, de completar, e a gente acabou fechando o grupo, né, ele está até falando comigo ali. Então, vamos ver, acho que agora devo ter que matar bichinho, enfim, essas coisas. Eu ganhei essa montaria aí logo de início do jogo mesmo, né. Deixa eu responder o doidão aqui. Enfim, então, é isso, né, galera. Forzac Word aí, vai ser encerrado, né, aqui no Brasil. Se não me engano, vai ser encerrado no dia 20 desse mês, tá, o servidor brasileiro. Se você tentar criar conta, enfim, qualquer coisa, você não vai conseguir, tá, porque a LevWap já suspendeu criação de conta aqui no Forzac. Então, vamos só... Deixa eu só fazer mais alguma missão de matar bichinho aqui só para poder encerrar o vídeo, né. Já vale selvagem. Já tem um aqui. Opa. Eu ganhei até algumas skills novas aqui. Inclusive, vou até testar. Aqui deve ser algum wolf, então eu deixo aqui para cima. Quer subir, não? Enfim. Ah, aqui, ó. Legal. Tem até a transformação em lobo aí. Porra, um hit matou. Tem que matar cinco javalis ali. Tem que pegar semente, mas semente vai ser em outro lugar. Deve ser que não. Caraca, isso aqui eu, tipo, puxo, eu quero o bichinho. Muito bom. Agora vamos aqui a sementes. Então, assim, o Forzac é um word, né. Como eu falei, ele... É aquele... Boa e velho RPG, mas do mesmo, sabe. De você clicar... Enfim. Jogar para passar um tempinho. Deixa eu ver aqui como é que consegue semente aqui. Alguma coisa... Alguma coisa... Deixa eu ver... Opa, deixa eu ver se eu dropei alguma coisa relacionada. Deixa eu ver se é alguma coisa disso aqui. Não. Deixa eu matar esse bichinho para ver se de repente é ele que droppa, né. Não sei. É, esse bichinho aqui mesmo. Então, vou completar essa missão aqui só para finalizar o vídeo, né. Então, assim, caso, se vocês ainda não viram, né, aí o... Sobre a notícia, né, do Forzac em Word vai ser encerrado aqui no Brasil e tal. É... Eu vou deixar o link da notícia aqui na descrição desse vídeo, né. Eu já cheguei até publicar lá no meu grupo da Steam, né, sobre essa notícia aí. Se caso você, enfim, né, não conhece meu grupo e tal, Eu tenho um grupo na Steam, né, um grupo do canal. Qualquer um pode entrar, tá, galera. O grupo é público, né, exclusivo de anime nem nada, tá. O grupo é justamente para isso, para reunião com a galera e tal. Ficar sabendo aí das notícias, né. Também, também tem a minha fanpage também, né. Mas é que eu, se você quiser realmente, né, ver a notícia de forma bem rápida, assim, tudo mais, né. No meu grupo da Steam, quem já está lá, sempre vai, tipo, receber primeiro, né. Ou então, se você não quiser entrar lá, mas quiser, do mesmo jeito, ficar sabendo de notícia de todos os meus grupos da Steam, As coisas que eu postar aqui no canal, enfim. Eu recomendo você me seguir no Twitter, né. Porque o meu Twitter, ele está linkado, né, com os meus grupos da Steam, minha fanpage, meu canal. Então, ou seja, tudo que eu posto lá, né, o meu Twitter, ele é repassado por lá automaticamente, entendeu. Tá, pega sementes, blá 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 blá, o melhor local para isso. Aqui, ó, tá aqui, ó, cadê? Ali, tá o doidinho que fechou o grupo comigo ali. Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Acho que esse aqui deve ser, ah, aqui, ó, esse aqui deve ser o item da missão. É isso mesmo. Então, vamos... Aí, eu completei, né, aqui, ó, vou colocar a placa antiga. Tem que voltar, tem que ir para aquela... É, então, é como eu disse, né. O Forzac World aí, né, é o jogo que eu fiquei até surpreso com o tempo que ele durou, porque eu achava que não ia durar tanto tempo assim, né. O Forzac World aqui no Brasil, por causa dos vários MMOs RPGs aí que foi lançando ao decorrer do tempo. Não sei se a missão foi de matar bichinho aqui, cara. Eu vou só completar ela, então, antes de finalizar o vídeo. Enfim, é isso, né, galera, que eu tenho para dizer. O jogo vai ser encerrado aí no dia 20, né. Se não me engano, acho que é dia 20 desse mês. E aquilo, né, como eu falei antes, né, o jogo também tem para mobile, vai ter... Os outros servidores ainda estão na ativa, então, mesmo o BR fechando, você consegue jogar nos outros servidores, né. Enfim. É isso aí. Então, galera, é... Vou só chegar no local da missão ali, só para finalizar o vídeo mesmo, tá. E... É só mais isso mesmo que eu tenho para dizer, cara, porque... O Forzac, é como eu falei, né, eu não cheguei a jogar muito ele, né, lá em 2011. Joguei só um pouquinho dele do servidor internacional, né, eu não fui a profundo, assim, do Forzac. Até porque eu nunca fui um jogador muito, assim, assíduo desse tipo de MMORPG, né, que é um tipo de jogo que leva muito tempo e tal. Então, tipo, eu, digamos, evito um pouco de jogar esses jogos porque levam muito tempo, né. E aquilo, não dá para eu realmente conseguir jogar um jogo desse, né. Até porque, querendo ou não, uma hora ou outra eu sempre vou estar trabalhando, né. Aí, qualquer, enfim, eu sempre vou ter alguma coisa para atrapalhar, né, ou seja, não vai ter como realmente me dedicar. Aí é o jogo, né, mas... Aquilo, cara, se você curte, né, MMORPG desse tipo aqui... Vou usar o Gravor Heal. Entendeu? É, são jogos que... Tipo, né, são jogos interessantes, joguinhos legais, assim, para você poder passar um tempo. Só completar, já que... Está bem fácil aqui. É, só completar essa missão, então, para você ver, né, como é que é, eu vou só fazer, eu vou 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 fazer, mas... Mas aí você acaba se empolgando um pouco, né, velho. Será que é esse bichinho aqui? Ah, acho que é esse aqui mesmo. É, esse aqui mesmo, não, está cinco desse bicho aqui. Cadê? Eu vou só matar, então, completar essa quest aí, eu finalizo o vídeo. Né? Ali, mais um. Get over here. Pronto. Vou entregar a missão lá para o NPC, né? Cara, ô, sério, é muito bacana você jogar jogos assim, né? No meu RPG, principalmente quando você joga com a galera, cara, para trocar ideia e tal. É legal, saca? Mas o foda é justamente isso, assim, é... Se você realmente quiser ir bem longe, assim, no jogo, né? Tipo, é... São jogos que levam muito tempo, né? É isso que é o foda. Tipo, jogos assim, na minha opinião, né? Podia, sei lá, surgir algum MMORPG desse tipo, assim. Porém, digamos assim, um pouquinho mais rápido, saca? Para você upar, digamos, ir mais longe no jogo. Porque realmente, jogos assim, que levam muito tempo, cara, para você ficar forte, enfim, né? Realmente explorar bastante, assim, do jogo é complicado, né? Para quem, digamos, não tem muito tempo para jogar esse tipo de jogo, assim, né? Por isso que maioria das vezes eu prefiro jogar jogos, assim, mais hack and slash, né? De passar fase e tal, que são jogos mais curtos, digamos assim. Né? Esses MO de RPG de ação e tal, hack and slash, do que esses assim, né? Massivo, porque realmente dava mais tempo. Enfim, como eu falei, né? Eu ia só entregar a missãozinha aqui, para poder finalizar aqui o vídeo de Forzac Word, né? Aqui do update do Forzac Word. E aquilo, né? Era mais para passar sobre essas informações, né? Que o servidor brasileiro dele vai ser encerrado. Não só o brasileiro, mas todos os servidores da América Latina vão ser encerrados. Porém, né? O internacional ainda vai estar na ativa aí, né? Ou seja, você consegue jogar normalmente no internacional. Dá até para você baixar pela Steam, né? No servidor internacional do Forzac. E aquilo, né? Se caso você realmente for bastante fã aí do jogo do Forzac, como eu falei, né? O jogo também tem até uma versão mobile, né? Eu não cheguei a jogar aí para falar mais ou menos como é que é o jogo. Mas eu creio que seja mais ou menos do mesmo estilo aqui do PC, né? E que se caso vocês quiserem dar uma olhada também, né? Pode até, de repente, valer a pena, né? Então, galera, é isso aí. Que eu queria mostrar para vocês, né? Esse update aqui, né? Sobre... Passando essas pequenas informações aí sobre o Forzac, né? E se caso você quiser ver algum outro, né? Update aqui de algum jogo que eu já fiz gameplay aqui no canal, né? Mesmo nesse caso você não viu quase nenhum gameplay ou viu poucos gameplays aqui no canal e quiser ver algum update desse jogo, né? É só você abrir a lista de gameplays aí do canal, né? E mesmo que você nunca tenha visto o vídeo ou nunca jogado, enfim... Você pode virar e me pedir... Ah, Xisto, traz update de tal jogo, tal, não sei o quê, né? Que aí se caso tal jogo ainda estiver na ativa, né? Tiver algum servidor que dê para a gente jogar de boa sem precisar, né? Camuflar IP, essas coisas... Aí eu vou lá e pego e faço um vídeo sobre, né? Aquele tal jogo que, né? Você que é inscrito no canal, enfim... Pediu para me fazer um update sobre, né? Tal jogo, né? Independente se é sobre só para mostrar personagens novos ou conteúdo do jogo, né? Que nem eu fiz aqui com o Forzac em novo, enfim... Essas coisas, beleza? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou e fui! Fui!